Eu nunca vi um killer cair no esquecimento mais rápido do que a singularidade. Ele foi bem recebido pela comunidade e elogiado pelos criadores de conteúdo, como o killer mais divertido que nós tivemos em um bom tempo. Então, por que pouco após o seu lançamento, ninguém joga mais com ele? A singularidade veio para o jogo num cenário pouco esperançoso após duas DLCs que boa parte da comunidade rejeitou, por ter dois killers que tinham uma gameplay diferente que podia alongar demais a partida através da proteção de 3GEM. Que basicamente é quando os três últimos geradores ficam um coladinho no outro. Parece romântico, mas não é. Muita gente queria uma DLC licenciada, esperando ao menos ter um rosto famoso novo dentro do jogo, pois já tinham perdido a confiança na Behavior para fazer uma DLC divertida, e quando vazou que o próximo killer seria original, muita gente que não esperava muita coisa já ficou mais sad boy ainda. O arroz e feijão do DBD são as licenças, que fazem os jogadores voltarem e é um chama para os players novos tentarem o game. Porém, no período de um ano, apenas uma collab foi lançada, que é a metade das licenças que são esperadas nesse mesmo período. Sim, são esperados dois. Então, a cena era a seguinte, quase ninguém estava animado e poucos esperavam algo grande, com medo de se decepcionar. Mas ainda assim, o pessoal estava receoso de ser surpreendido negativamente devido aos dois últimos capítulos que quando parecia que estava ruim, parece que piorou. A expectativa zero deu a oportunidade perfeita da Behavior começar a sua redenção. Como os dois últimos assassinos se focaram em anti-loop e anti-gen, só tinha uma direção para ir agora, criar um killer mais interativo em Chase. E foi exatamente isso que a Behavior tentou. Em primeiro olhar, a singularidade é um killer full meme. Ele é desengonçado, esquisitão, mas ele tem uma ótima capacidade de Chase, pois parece que ele tem basic kit, a build de Spirit Fury, resistência e bambuzo, que quebra paletes insta e pula janelas rápido. Esse tipo de killer é exatamente o que a gente precisava naquele momento onde os jogadores só pediam qualquer coisa parecida com a gameplay do Wesker. E rapidamente, todos os criadores de conteúdo, eu incluído, falamos bem dele por ter sido criado focado na experiência do jogador, não em balanceamento. Mas, Chablauzinho, infelizmente, as estatísticas são preocupantes. A singularidade foi do segundo killer mais jogado para o décimo quinto em apenas um mês. E ele também virou o killer com a menor taxa de mortes do jogo inteiro. Além do que, ninguém mais fala dele. Se o Wesker quer para ser o ápice da diversão, ele é o killer mais jogado constantemente. Por que com a singularidade é diferente? Bem, a resposta é que não é. O robôzão torto não é tão divertido assim. Aliás, ele até que é, mas o esforço que você vai ter que fazer para se divertir com ele é tão grande que meio que acaba perdendo a graça. É como se você ganhasse um sundae com um sabor de sorvete que você odeia. Mas a pessoa que te deu disse que lá embaixo dele tem uma cereja e você ama cereja. Só que você tem que comer todo o sorvete asqueroso para chegar até ela. Você não pode reclamar, pois você ganhou. Não era o que você queria, mas Cavalo Dado não se olha os dentes. Então você educadamente agradece e nunca mais joga de singularidade. É, essa analogia foi tão demorada que ela acabou derretendo antes de terminar. Basicamente, a Singoo adiciona uma camada de gameplay que dificulta ainda mais o processo já complicado de administração de mapa dos killers. Dentro de uma chaser, você tem que achar um local para jogar o seu metapod em um lugar onde ele consiga ver o sobrevivente. Você vai mudar para a câmera, rezar para que ela não bugue enquanto você escaneia ele e vai infectá-lo para só aí poder virar um killer de perseguição. Mas não acabou. Você ainda vai ter situações onde a retícula está verde, mostrando que você pode jogar a bolota. Aí você joga e ela fica vermelha. Jogo, por que você mente? Além do que, existem situações onde você vai infectar o Survivor e ele pode instantaneamente desinfectar com o EMP, fazendo você ter que passar pelo processo de infectar novamente. Aí você vai, vira, bota almôndega, escaneia, infecta e finalmente vira um killer divertido. Mas depois de tudo isso, você lembra que é um killer de M1. Você ainda vai ter que dar dois hits no sobrevivente para derrubá-lo e ainda vai repetir isso para cada gancho. É uma trabalheira, chablauzinho, e eu fico cansado só de lembrar. E fica pior ainda se você estiver aprendendo a jogar com ele, que nem eu. Até porque eu devo ter jogado com ele apenas no lançamento e agora para gravar esse vídeo. E eu posso te dizer uma coisa. O prazer que é jogar enquanto o sobrevivente está infectado quase não faz valer a pena todo o trabalho de infectá-lo. Então, o primeiro motivo para o esquecimento da singularidade é o piso alto. Ele é trabalhoso demais para ser utilizado eficientemente, o que fica pior ainda contra jogadores que sabem jogar contra ele e quebram a linha de visão. E essa diversão que o poder do killer proporciona não faz valer a pena a trabalheira que ele é. Basicamente, a singularidade é aquela mina gostosa absolutamente louca que o seu amigo namora. Ele jura que o estresse vale a pena, mas você consegue ver o grisalho no seu cabelo começando a sair e a tristeza nos seus olhos enquanto ele descreve as peripécias da dona. Mas não é só isso que faz a singularidade ter perdido o seu brilho. Enquanto ele foi lançado num time perfeito para ser recebido, outras coisas acabaram ofuscando a sua chegada. Como, por exemplo, o evento de máscaras desse ano, que foi simplesmente o melhor evento de todos os tempos. Que além de dar um monte de cosmético bonitinho, trouxe novas dinâmicas durante a partida que eram bem similares ao que a singularidade faz. Ah, ela pode quebrar paletes. Bem, o convite também pode. Ah, mas ela pula janela rápido. Não pula mais, pois eu fechei a janela. Ah, mas a singularidade, ela dá TP. Quando se continua sendo um killer de M1, saca só o Stardown do pai. Impossível competir com a aleatoriedade desse evento. Ninguém mais estava jogando de Singoo, pois eles queriam ter os poderes dela em outros killers mais simples de usar e mais divertidos e satisfatórios. E como se não bastasse isso, teve a PTB que mostrou o Nicolas Cage com as suas perks bizonhas. Além do prospecto de um evento novo e outro capítulo licenciado já em agosto. A partir daí, o futuro do DBD parecia tão brilhante que ofuscou completamente o presente e como o presente meio que eram meias de Ben 10, não foi tão difícil esquecer assim. Só que parece que a Behavior previa isso, já que os jogadores reclamaram bastante dos EMPs. Então, antes de lançar, os devs decidiram bufar a singularidade duas vezes. Mas de nada adiantou. Ele continuava não muito intuitivo e com a gameplay durona, truncada, além da câmera que é meio bugada, o que resultou nele se tornando o killer menos letal do jogo. Mas será que existe alguma forma de fazer a singularidade sair dessa situação? Olha, chablauzinho, eu não sou game dev, mas deve existir uma forma de fazer ele ficar mais intuitivo na sua forma de infectar os sobreviventes. Alguma coisa que deixe ele mais acessível para que os jogadores queiram comer o sorvete de jaca para chegar na cereja. Ou melhor, por que não remover completamente o sorvete de jaca? Porém, existe a chance da singularidade ser incorrigível e nunca se tornar um killer que vai ser noob friendly. restando apenas os jogadores se acostumarem. E pra isso eu dou uma solução. Uma build full exposed para você se aproveitar do poder de Chase dele e compensar o fato da singularidade ser um killer de M1 e eu posso te dizer que o resultado é bem interessante. E aí, Nicolinhas, Nicolinhas? Ah, acabou funcionando, né? Olha, a gente desuniu ele sem querer. Tá bom. Tem um cara aqui fora. Aí. Foi. O pão de ouvir de celular funciona também, bora. Depois desse começo tranquilo, eu cometi um erro de câmera que me fez perder o ritmo de uma forma que afetou negativamente as próximas teasers. Aí, aí, aí. Foi até muito rápido, Nicolinhas. Ai, Nicolinhas. Nicolinhas, Nicolinhas. Nico, 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 Nico. O mesmo Nicolinhas, é outro. Talvez eu não sei de sininho entre o Nicolas Cage e outro, né? E foi sem querer. Ocorreu para as colinas. Olha aí, varadaço. Eu vou tentar te derrubar rápido. Quebrou a paletinha. Morre rapidinho, por favor. Morre rapidinho. Morre rapidinho. Ok, ok. Toma. Oh, shit. Brother, ok. A esse ponto, eles só precisavam fazer um gerador e eu só tinha quatro ganchos. O prospecto da partida não estava parecendo tão bom assim. Mas, ao menos, eu tinha três stacks de Devour Hope e um sonho. Ok, agora a gente trabalha no endgame. Tentar botar esse cara no basement. Gerar o Hunter Grounds. Opa. E aí, brother. É... Acho que tu morre. Vou direto para a paletinha. Eu acho que eu vou comitar esse brother. O brother morre. Eles vão ter que ir lá no base e tirar o outro brother. Tirar já. Fica só muito rápido, brother. Se tu tiver DH, talvez tu viva, mano. Ele usou o DH. DS. DH. Cara, ele tá muletando. Mas aí... Eu estou na situação perfeita para tomar muletas na beça. Perfeita. E eu ainda consegui vacilar aqui. Eu consigo chegar nele ainda. Bicho, eu vou acelerar aqui porque eu perdi muito tempo nessa chase com esse cara. Um errinho foi o suficiente para estender essa chase quase infinitamente e ainda apareceram os brothers dele para tancar. Para tancar. Beleza. Meu Deus do céu. Ah, esse aqui não é o cara certo, né? Aqui atrás do outro brother. Ainda tem adrenalina, cara. Eu tinha esquecido disso, bicho. Ainda tem adrenalina. Essa partida aqui não tem como ganhar, cara. Impossível. Que situação merda, cara. O cara já passou aqui, ó. Já tá no portão, ó. Se entrou em armário, já era. Vou ter que usar o meu noelho. Ah, ok. Eu joguei mal aqui, mas ainda assim são muitas situações em que... Eu acho que eu não errei o cara, mas eu errei o cara. Tirando noelho. E é o cara que morre. Ok, noelho muda vidas. Noelho muda vidas. Uma amuleta pra eles. Uma amuleta pra mim, boys. Minha amuleta é qual? A melhor. Vai, olha o cara. Vamos lá, vamos lá. Só infectei ele. Mas o Noed me deu 2k com chance de 3k, não foi? Uh, caralho, nem f... Dendo. Mas nem f... Dendo. Não. Tá de putaria comendo. 3k. Essa build aqui é god. Confia, cara. É, tem amuleta aqui, tem amuleta ali. Mas se eu que absolutamente joguei, sei lá, umas 7 partidas com ela, com a singularidade, consigo fazer isso, você consegue fazer algo parecido. Confia. A próxima partida também foi complicada, mas com um final bem interessante. Achei um sobrevivente ali, na direção dele. E aí? Caramba, o cara é muito inteligente, cara. O cara é muito inteligente. Jogadores de campeonato estão contra mim, cara. Alguém me ajude. Tem outro brother aqui. Meu amigo. Ok. Eu não sabia ainda, mas perseguir esse cara é uma péssima escolha. Toda vez ele ia pra main build e comia o meu rabo. Meu Deus, ele que tá aberto, então ele viu o totem. Ele tem que morrer. Esse rapaz tem que morrer. Ele tem que morrer agora. Esse rapaz tem que morrer. Meu Deus! Meu Deus do céu. Que time é esse, cara? Estava aqui, ó. Se tivesse um ângulo, ele tinha salvo. Eu corro pra lá, tem uma aqui. Nicolinhas. Vai tentar atirar, né? Amor demais. Nossa, o perk salvou a gente, mano. Ele tava miado. Preciso de um efeito de snowball aqui pra ganhar esse aqui. Enfitei um. O criminosinho já se desinfectou. Paguei. Tá vindo, ó. Esse cara não é besta. Toda oportunidade que ele tem, ele vai pra main build. E eu pago muito sempre que eu vou atrás dele. Não, o cara está me infinitando aqui, pai. Ai, 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 ai. Nada nem pra eu tato com ele. Na verdade, é melhor eu vir pra esse lado aqui, meu. É, eu pego ele. Mas, não valeu a pena. Segundo gancho dele, né? Vacelou, né? Vacelou, vacelou, vacelou. É que tu não é lá. Cara chato, ó. E aí, boy? Esse cara joga bem, mano. Esse cara joga igualzinho um bot quando ele... Quando o bot sabe... Ok. Por isso que ele estava jogando tão bem. Estava com medo da merda. Mais gol, mais gol. Quem é que está aqui? Está aqui, brother. E aí, brother? Você vai descobrir um negócio e você não vai gostar muito, não. Ah! Esse cara não faz nem ele está só querendo save. Isso é bom pra nós. Eu estou a tentar por aqui. E aí, boy? Vai com sede ao pote, hein, mano? Com sede ao pote, brother. Tchau. E ele é um dos melhores jogadores deles. Eu acho que eu vou ter que censurar isso aí, boy. Ok, tirou aqui. Não tem problema. Será que esse cara está... Foi afetado pelo... Pelo xabalismo? O cara usou lice. Merda, hein, pai? Aí. Agora já acabou o deslumbre. Vislumbre, x-lumbres. Puta merda. O que esse maluco foi? Foi exatamente o que ele precisava, né? Desapareceu. E aí, boy? Sprint bosta. Tá certíssimo. Tem que usar o sprint bosta, mano. Ele morre, né? Então vou dar prioridade a ele. E aí, boy? Tu também morre. Matar esse cara o mais rápido possível. Não vou cair no fake. E aí, boy? Não tem como Você deve fazer essas coisas Ele está preso Que merda, que merda Fechado, vai visar a corda, caralho Jogou muito esse arrombado Tem cara aqui, tem cara aqui Nicolinhas, Nicolinhas Olha O cara meteu O cara é o que estava aqui, mano Que rio que eu não vi E se eu matar esse cara aqui Eu já estou feliz pra caralho Eu vou aparecer ai nessa... Não, pô Mas nem fudendo, mano Nem fudendo O cara saiu full curado e foi pra caralho, não foi? Eita que pariu Genial, maluco Eu nunca vi isso na minha vida Vá se... com todo respeito, né? O cara não sabe Terminou o gen agora, o cara não sabe Pode ser que ele tente me salvar Eu sei onde ele está, eu vou Eu sei onde ele está, eu vou Batei uma carta na mão Cadê ele? Acabou O outro tem que escapar, não Mamou, mamou Com todo respeito, boys and girls Com todo respeito Aí, digiz, boys Digiz Copa aí essa build, hein? Pois é, chablauzinho Pode ser que ainda tenha esperança Esperança para a singularidade Da mesma forma que eu tenho muita esperança por Dead by Daylight Como eu falo no vídeo que está na sua tela agora Beba sua água, coma seus vegetais E nunca deixe essa pessoa maravilhosa